Vamos continuar falando de eleições? O transporte público vai ser gratuito no próximo domingo por causa das eleições. E aí a Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente pra explicar, né, Pathy? Porque não tem desculpa pra não ir. Exatamente, é uma forma até de incentivar o eleitor a ir às urnas, né, Manu? Vou conversar com o Murilo Ulloa, que é presidente da CMTC, a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo. Bom dia pro senhor, presidente. Explica pra gente, qualquer um pode ter acesso ao transporte gratuito? Precisa provar ali que tá indo votar, alguma documentação ou não? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no Record Noir. Goiás Noir, desculpa. Toda a população pode ir votar no transporte público no dia 27. Ele será gratuito, não tem que comprovar, mostrando título de eleitor, mostrando que irá para algum colégio votar. Não tem que fazer nenhum tipo de comprovação. Qual o horário? São todas as linhas? Todas as linhas, no início da operação, até o fim da operação, o transporte será 100% gratuito. O dia inteiro. Inclusive, essa questão do transporte coletivo ser gratuito é uma resolução, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, é isso mesmo? Isso, atendendo a resolução do TSE, nós decidimos, a pedido do governador, inclusive, que o transporte vai atender essa recomendação e será 100% gratuito em toda a operação, do início ao fim, inclusive com planilha do dia útil. No último, no primeiro turno, dia 6, nós tivemos aí um incremento de 38% da nossa demanda. Significa que a população realmente está utilizando desse benefício e indo votar no transporte público. E espero que nesse domingo também seja assim. Ou seja, no domingo, que normalmente é uma escala de plantão, frota reduzida, dessa vez vai ser a frota inteira de um dia útil. 100% dia útil. A operação será 100% dia útil para que o eleitor possa ficar o mínimo possível nos pontos de ônibus e votar o mais rápido possível também. Muito obrigada pelas informações. Mano, está dado o recado, então, no domingo, o transporte coletivo gratuito para toda a população, né? Não precisa provar que é eleitor, não precisa provar que está deslocando ali para a sua zona eleitoral. Basta entrar no transporte coletivo que você vai ter este acesso de forma gratuita. Uma forma, repito, de incentivar o eleitor a ir nas urnas, né? No próximo domingo. Porque o índice de abstenção tem chamado a atenção no primeiro turno. Foi um índice grande, né? E espera-se reduzir esse índice já no próximo domingo para cada um cumprir seu dever ali de cidadão. Eu volto com você. A gente espera, né, Pathy? Que bom, é uma excelente iniciativa, sem dúvida alguma, para ajudar a população a estar presente nas urnas, né, gente? Tem que votar, tem que fazer esse esforço. Está cada um fazendo a sua parte para que todo mundo consiga votar. Então, vamos lá desenvolver esse nosso papel de cidadão para conseguir votar, porque depois não vem reclamar, não vai ter direito, né?